Olá amigos, meu nome é Luiz Rivas, sou autor do livro Evangelho Fácil. Nessas videoaulas nós estamos falando de como entender o Evangelho de uma forma fácil. A proposta foi criar infográficos e ilustrações para entender melhor como foi o Evangelho implantado no planeta Terra. Então, vamos ver agora o trabalho do Espírito da Verdade. Essa foi uma incógnita. Será que é o Espírito da Verdade? Quem é o Espírito da Verdade? É um Espírito, é uma equipe? É um Espírito e uma equipe? Será que é Jesus? Será que é um Espírito que emula Jesus? Será que é um Espírito que coordena o planeta Terra e Jesus está como supervisor dele? Como é que é? A gente só pode chegar a deduções. Mas o que realmente interessa não é sobre quem seria o Espírito da Verdade, e sim o trabalho que foi montado por essa equipe. Assumindo que fosse Jesus ou um Espírito que estivesse sob as suas ordens, nós vemos aqui na nossa ilustração que diversos Espíritos de certo nível de evolução nas suas áreas de conhecimento foram convocados na ciência, na filosofia, na política, na religião, na teologia e na literatura. Vamos citar alguns, por exemplo, como Galileu Galilei, Emanuel Swedenborg, Franklin, Benjamin Franklin, na parte da ciência. Um detalhe interessante na parte da filosofia está Sócrates, Platão, Rousseau. Há um detalhe aqui que Sócrates faria parte da equipe de espíritos. Olha que coisa interessante, eu fico impressionado com isso. Este detalhe, Sócrates, segundo Emmanuel, seria um dos Espíritos, ou o Espírito mais luminoso que pisou o Ocidente, talvez o planeta. Ele era inspirado por Daimon, o seu Espírito guia. Se era o mais luminoso, quem seria o que inspiraria Sócrates? Eu não sei. Deve ser muito mais luminoso ainda. Mas vamos lá. Sócrates é um dos Espíritos convocados pelo Espírito da Verdade para dar elucidações na implantação do Espiritismo na Terra. Que, em outras palavras, é o Evangelho volto, só que agora à luz da ração. Então, Sócrates e Espírito, junto com Platão e outros grandes luminares, estarão à frente nessa equipe de Espíritos da Verdade. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos que sempre me chamou a atenção. É a pergunta 919. Em síntese, é assim. Como a gente faz para resistir o mal e atingir o bem? E os Espíritos respondem. Um grande sábio da Antiguidade já falava. Conhece-te a ti mesmo. Isso todo mundo já conhece. É que, antigamente, estava escrita a frase, conhece-te a ti mesmo, e Sócrates era quem mais divulgava isto. Só que tem um detalhe. Logo em seguida, Allan Kardec pergunta. Mas, espera aí, e como a gente faz para se conhecer a si mesmo? E aí, vem o Espírito Santo Agostino para nos dar uma elucidação. Em síntese, é assim, né? Ao final do dia, faz como eu fazia. Quando você vai dormir, você olha tudo o que se fez bem, tudo o que fez mais ou menos, e o que fez ruim. O que fez ruim, você se põe à meta de fazer melhor no outro dia. O que fez mais ou menos, de melhorar, e o que já fez bom, de aperfeiçoar. Então, é um método de autoconhecer-se, saber se avaliar. Porque, enquanto a gente não se avalia, a gente não sabe em que está falhando. E aí, deixa a consciência fazer a limpeza. É uma coisa interior, é um trabalho de autoajuda. Só que tem um detalhe. Por que foi Santo Agostino que falou? Eu fiquei pensando, por que não era outro? Já que foi Sócrates quem divulgava. Tem um detalhe. É porque as escolas neoplatônicas que surgiram depois de Jesus, séculos depois, um dos principais, talvez os principais, grandes estudiosos, foi justamente Santo Agostino. O grande estudioso das escolas neoplatônicas, que vieram depois. Aliadas à cristiandade. Era quem mais, o grande mestre, Agostino, que seria, quem estaria elucidando este item dado por Sócrates. Apenas será este detalhe para informar. Por isso que vemos, na equipe dos Espíritos puros, temos um outro caso, Vicente de Pau, ou Vicente de Pol. Temos Joana d'Arc, temos na área da teologia outros grandes, como o próprio Santo Agostino. Mas aqui tem um detalhe. Joana d'Arc, por informações mediúnicas, nós sabemos que foi o próprio Judas. O próprio Judas, sim. Na época de Jesus, Judas traiu, e depois se regenerou, finalmente volta, e ela vai defender o povo francês, do ataque inglês, e depois será considerada como santa. E logo fará parte da equipe de Espíritos, convocados pelo Espírito da Verdade. Então eu fiquei pensando, meu Deus, se Judas, e a gente vê também aí, no desenho, o Emmanuel, o guia do Chico Xavier, e vemos a Joana de Angelis, que no Evangelho segundo o Espiritismo, assina como um espírito amigo. Tem duas mensagens. A mensagem da paciência, e a mensagem dar-se àquele que tem. São mensagens assinadas por um espírito amigo, que é Joana de Angelis, Sor Juana Inés de la Cruz, em encarnação passada, e lá no passado, Joana de Cusa. Joana de Cusa tinha suas escravas, e ela decidiu seguir a Jesus. Emmanuel, sabemos que na época foi Publio Lentulus, um senador, que teve um mínimo contato com Jesus, mas ele era muito orgulhoso. Judas foi uma pessoa que, achando que fazia o bem, traiu Jesus, mas a coisa aconteceu assim. E eu fico pensando, meu Deus, se estes grandes seres luminosos estavam assim na época do Cristo, a gente onde que estava? Mas vamos lá. Os princípios do Evangelho. Os princípios do Evangelho, fizemos um mapa, onde estão colocados os princípios do Evangelho, junto com os princípios espíritas. Do lado esquerdo, os princípios com base a Deus, e do lado direito, com base a imortalidade da alma. Então, eu vou apenas mencionar como o Evangelho e o Espiritismo tem tudo a ver em item por item. Vamos ver como os princípios do Evangelho e o Espiritismo estão todos identificados. Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Elementos do Universo, o que é nascido da carne, é carne, o que é nascido do Espírito, é Espírito. Leis morais, não vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. A ação dos Espíritos na natureza, assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Mundos habitados, na casa do meu Pai há muitas moradas. Mundo espiritual, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Causa e efeito, a cada árvore se conhece pelo seu fruto. Reencarnação, ninguém poderá ver o reino dos céus e de Deus, se não nascer de novo. Vamos lá, sobre o Evangelho em si. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Imortalidade da alma, e não temais os que matam o corpo, não pode matar a alma. Espírito, vós sois deuses. Pere Espírito, transfigurou-se a aparência do seu rosto, sua roupa ficou branca e resplandecente. Influência espiritual, não creais a todo o Espírito, mas provai que os Espíritos são de Deus. Mediunidade, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, dá de graça ao que de graça recebisteis. Libre arbitrio, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Evolução, sede perfeitos, assim como o vosso Pai perfeito é. Abasse o Evangelho de Jesus. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, meus amigos, estas informações vemos como o Espiritismo, os 15 princípios espíritas e o Evangelho estão todos unificados. porque a origem é a mesma. Quem que coordina os Espíritos superiores na Terra é Jesus. Quem que nos trouxe o Evangelho é o próprio Cristo. Apenas, mais ampliadas, apenas com algumas informações para que a gente tenha melhor noção deste reino dos céus que está chegando. E assim, meus amigos, e está chegando nos nossos corações. A gente quer ver por fora, a gente ainda é muito materializado e não entendeu o que é dentro e no coração. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado por estas videoaulas e nos vemos na próxima. Até mais.